O problema com o descarte irregular de lixo tem sido cada vez maior em Cascavel. Que bom se fosse só lá, hein? Terrenos baldios são os principais locais usados pelos moradores, o que prejudica e muito o meio ambiente. Eletrônicos, madeira, a quantidade de lixo descartada de forma irregular impressiona. Este morador da rua Sócrates, no bairro Tarumã, já flagrou muita gente jogando entulho em um terreno vazio, bem próximo do riacho. Inclusive aqui é uma área de conservação, né? A gente aqui, no todo aqui, o que a gente pôde fazer, a gente fez. A gente colocou plaquinhas aqui e tal, proibido jogar lixo. Era bem cuidadinho, até antes, quem conhecia via que era bem cuidado. Agora, se olhar aí, vocês veem o que eles fizeram, né? O problema todo é que muitas vezes esse lixo vai parar dentro do rio, o que provoca um impacto ambiental muito grande. De acordo com o secretário de meio ambiente, existe uma dificuldade por parte do poder público de fiscalizar. Dificuldade muito grande, né? Até porque a prefeitura não pode estar com seus fiscais onde, por exemplo, todos os locais. O município é uma extensão territorial muito grande, perímetro urbano. E, geralmente, essas pessoas que fazem esse descarte é na calada da noite, na madrugada, em horários que, muitas vezes, nem o próprio vizinho, morador que está ali perto consegue ver. Então, pra que a gente possa poder atuar essas pessoas, a gente precisa da colaboração da população que nos informe, tirando foto, enviando foto, filmagem da placa, do veículo, né? Pra que a gente possa comprovar, pra gente poder ter legalidade de multar essas pessoas. Então, nós temos dificuldade, mas, eventualmente, já tem acontecido multa, sim, quando a gente consegue comprovar que, de fato, foi aquele, aquela empresa, ou aquele cidadão que despejou o lixo num local impróprio. Ele falou também sobre a falta de consciência e disse que a responsabilidade dos lotes vazios é dos proprietários. Então, a responsabilidade de cuidar cada um do seu lote é a do proprietário, né? Na verdade, ainda a obrigação da prefeitura seria ir lá multar o cidadão, porque está ali com aquele lixo, causando um problema pro seu vizinho. Então, cada um tem que ter a sua consciência, a população tem que se conscientizar, o morador, o proprietário do terreno, cuidar, fiscalizar, acercar, limpar, pra que ninguém vá lá jogar o lixo no seu lote. Você sabe que um relaxado produz outro relaxado? Calma que eu vou explicar pra vocês. Um pai e uma mãe sem consciência, eles estão deixando esse legado para os filhos. Os filhos veem lá, por exemplo, que tem algo pra ser descartado, né? Né? Sofá, uma mesa, uma cadeira. Aí ele vê, ele vê o pai com aquele problema, a mãe com aquele problema. E, de repente, some, resolveu o problema de casa. Aí o filhinho, a filhinha fica pensando, pai, onde é que se levou aquela cadeira que, eu sei, a mãe estava falando pra descartar? Ah, filho, dê um jeito. O que ele está dizendo pro filho dele? Quando ele crescer, se tiver um problema, dê um jeito. Só que o pai não disse o jeito que ele deu pra resolver o problema. Sabe o que que seu pai fez? Ele não resolveu o problema, ele só transferiu o problema de endereço. Porque jogar no terreno baldio um entulho, plástico, garrafa, resto de construção, né? Móveis velhos, jogar nos rios, não é resolver problema. Isso é crime, crime ambiental. Então, o que você espera do seu filho? Você não tem moral pra cobrar do seu filho. Você não tem moral pra dizer, filho, junte este papel do chão, leve este papel no lixo. Se você não se dá ao luxo de fazer como manda o figurino. Isso aí não foi ET, não foi Marceno que fez não, viu? Foram adultos, porque as crianças, elas têm consciência do que é certo e do que é errado. Nós perdemos a noção do perigo e a vergonha na cara, viu?